Bom, já estamos quase chegando na Katsuki, hein? Deixa eu só matar essa porquê desse modo. Graças a Deus, Zé. Calma, deixa eu sair de perto. Sai de perto, sai de perto. Eu estou sem modo, cara. Mata aí, rapaz. Eu vou matar no Double Block, só pra ter certeza que não vai pegar... Vocês não vão tomar nenhum juts. Lá vem que vocês tomam algum juts. Olha aí, ó. Você está dando pra caralho, né? Ajuda aí, Cris. Dá uns tapinhas na mão dele. Eu não. Nossa, é. Chega perto, Zé, pra ver se você não vai morrer rapidinho. Não vou nada, Zé. Isso aí é morrível. É, claro. Eu te matei um tapa. Dá todo mundo sem modo, mano. Calma. Menos o Kratos, né? Acabei de ver quem está com o Tencigun. Oi, é. Peguei do... Não, não. Você está sem modo, Kratos. Você está sem modo. É, acabei de ver o Tencigun aí, véi. Vocês estão mentindo por quê? Eu estou sem modo. Não, o Kratos está com o Tencigun. Está com o Tencigun. E aí? Não, eu peguei do seu amigo, mano. Não, nada a ver. O nosso combinado era você estar sem modo, mano. Por que você está com modo? Desativa, mano. Por que vocês estão tentando esconder? Dropa o modo. Eu estou tentando esconder. Eu não tenho nada. Acabou de falar. Acabou de falar. Acabou de falar que o cara estava sem modo. Dropa o modo aí. Não, dropa. Dropa, dropa. Eu quero ele na minha mão. Eu quero ele no meu índio. Eu quero ele no meu índio. Eu quero ele no meu índio. Dropa logo essa bosta aí. Dropa logo o modo. Vai, mano. Tá bom. Está no seu olho, mano. Está no seu olho. Eu quero ele na minha mão. Eu quero ele no meu índio. Eu quero ele no meu índio, mano. Eu quero ele no meu índio. Eu acho que sim porque quando eu matei o Pablo, ele continuou com modo no olho. O modo dele estava na minha mão. Deixa os bagunha aí. Não mexe, não. Relaxa, não vou pegar a sua querer e ver só. Não mexe, não. Deixa aí. Estou falando muito sério, mano. Relaxa, relaxa. Se eu der shift na shulker e não tiver os modos aqui, eu já não vou confiar mais em vocês. Acabou a conversa Não precisa, já tô quebrando a mão Não precisa, já falei Tá, tá tudo aqui, demorou Claro que tá aí, ninguém aqui tá roubando não Ninguém vai roubar nada não, mano Entendi, você tá sem modo, então Tô, cara, tô falando Eu tô sem modo, mano Posso testar se você tá sem modo, mano? Hã? Posso testar se você tá sem modo? Mano, se você dá um tapa e ele morrer, e aí? E aí que ele tá sem modo, eu consigo trazer ele no Hiroshi Tá bom, dá um tapa nele Vai lá Ele tá sem modo Ele tá sem modo Pronto, agora sim, voltou Agora você acredita que tá sem modo? É, agora a gente pode ir O cara é muito desconfiado, mano É desconfiado, você tava mentindo, falou que tava sem modo Tava com modo? Até agora você mentiu? Eu pensei que você tinha visto Não, nada a ver Eu perguntei e vocês falaram que era bug da Adam E agora vocês vêm mandar um de mentiroso Ué, eu tô sem modo, mano Eu tô falando E era bug da Adam, véi Entendeu Você não tem mais... Você não tá escondendo mais nada, né, Kratos? Não, mano Oi, essa Katsuki é... Confia um pouco no cara, mano A gente não quebrou o tratado É, mano Foi... Beleza As pessoas que quebraram o tratado Eu fechou a cor com você lá, mano É, mano Você disse a Katsuki chegar nunca? Katsuki é pra cá, Cris, ó Vem aqui Você sabe mais do que ele? Tá óbvio que eu sei onde é a Katsuki Então vamos lá, mano Eu não sei não Demora muito esse lugar É, o nosso maninha ali tá... É, ele tá pensando na vida Tá... É Vem aqui Refletindo Ué, mas é que é o quê? Cuidado, cuidado com a Katsuki Cuidado com a Katsuki É que a gente tem que correr e fugir dos mobs também, véi Tá, tá um pouco complicado Tá suave, vocês conseguem Vocês conseguem Vai lá, vamos É, é óbvio que eu consigo Eu sou o Crazy Incrível É, mano Tá Vai, vamos Mano, tá aqui na frente de a Katsuki Eu sei o de a Katsuki, cara Meu Deus Aí, ó Nossa, sério? Que aqui? Sim É Nossa Eita Pronto Nem esperava, mano Aqui é bem feio Vocês tudo ficam aqui fora Mano, você tá reclamando demais já, véi Tá me enchendo assado Mano, como E primeiro Como o Crazy não fala que o bagulho tá feio Você nem entrou lá dentro É, ele nem viu Ele nem viu, mano Nem sabe como é que é o negócio Ele tá falando Ele tá falando Ele tá falando Ele tá falando merda, mano Nem sabe como é que é o bagulho E tá falando Ele tá falando bosta Eu não fui na tua vila Fala que tua vila é uma merda, né, mano? Desculpa, desculpa É, então demorou Então baixa a merda da bola É, que você é muito folgado, mano Você é muito folgado, mano Eu posso comprar uma roupa, pelo menos, cara? Perdão, perdão, perdão Pega aí, vai lá Nossa, eu vou comprar uma roupa, já, véi Não tem como eu ficar pelado, não, cara Calma aí, deixa eu marcar vocês Pera aí Ah, marca aí, à vontade Pera aí Beleza Tá Agora se compra Compre a sua roupa aí Vocês podem... Olha aqui Pode Pode virar, tá Vira as costas e vai pro outro canto Tá bom, tô indo, tô indo Vai lá Não, 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 não Aí não Não, 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 não Não pisa, não pisa Volta, volta Não pisa Meu Deus do céu O cara até travou Vai, volta, vai reta ali Aqui, aqui, pra cá Vai pro outro lado Vai pro lado oposto, mano Vai pro lado oposto Vai junto com os caras Eu vou puxar vocês no iraixinho Pode ir pra muito longe Vai, pode ir Essa foi a bola que eu me meti, hein, né Nossa, eu não consigo nem entender o que os caras falam Meu Deus do céu, mano Cara, aqui, tio O que vocês acham, mano? Você entra na Katsuki Vocês querem entrar? Não sei Eu quero Pronto Bem-vindos à Katsuki De boa, mano Mano, porque nem o cara vir no Lucky Block dentro da Katsuki Ele é louco Ele é louco Virou festa aqui na Katsuki Calma aí, mano Essa foi o que você foi fazer na Vila da Areia, né Tá bom, mano Mano, cala a boca vocês dois, véi Fala pra vocês quatro Fica quieto, mano Eu tô calado, mano Tá bom Agora é a hora Cadê o Pablo, mano? O Pablo não sei Sumiu Como assim o Pablo sumiu? Ah, desapareceu Sumiu Desapareceu Não tá mais aqui Desapareceu Só isso Ué É, por que será, né? É Não entendi Desce Desce vocês, hein Desce vocês, hein Desce Tô ouvindo esse cara não Pouso de super-herói Eu já recuperei o meu modo, tá? Não Meu Deus O Lost in the Maneu não ajuda de substituição, cara Mano, falar a verdade é que tem um Panaca usando justificações aqui atrás Ai, Nenê, tudo bom? Meu Deus Esse cara, mano Desculpa Eu quero te fazer uma pergunta muito importante É com esse povo que você citava, mano? Que isso Que isso Ó, eu vim aqui na paz, ok? Aqui só Pra fazer companhia Aliás, Nenê Eu quero te fazer uma pergunta muito É muito importante Eu posso te perguntar? Eu posso matar esse cara? Não, não, não Porque Lost in the Maneu não se ameaça os outros, né, mano? Meu Deus Calma, mano Calma Aí, Crazy Nen Eu quero morrer também Você gosta de copa? Qual é que é uma pastilha aí, mano? Acabou Inútil Ó, vem cá Deixa eu te mostrar um negócio Vem pra cá Ah, não vem com botão, não Mostra do Camus Ó, falaram que se você apertar nesse botão aqui Você ganha um Manguei que é o Sharingan É assim que você engana crianças, né? Eu era criança que você enganou, Mafu É Vai lá Vai lá, aperta Não, ô, dá Não, não, não Se você apertar, você vai ganhar o poder do deus do Tsuk-Suk Aperta aí, vai Não, não Dá o Manguei que é o Sharingan do Itachi Esse aqui Por apertar, você vai ver Aperta, aperta o Tsuk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-Suk-S O que aconteceu em Sunagakuri? Mano, ó, eu vou explicar bem... Calma aí. Eu quero mais, ok? Eu também quero estar junto aqui. Eu quero entrar numa vila. Eu posso levar ele pra cá, muito? Não, pera aí. Eu tô falando sério, galera. Pô, vacilo, hein? Esse cara é muito esquisito, cara. Cara louco, mano. Olha, eu vou ficar quietinho. Eu não vou incomodar, não. Ó, veja que eu não tô aqui. Sumi. Beleza, sumiu mesmo, cara. Beleza, sumiu mesmo, vai. Tu vai pro outro lado ali, vai. Vamos lá. Vai, Aloche, fala aí. Eu vou explicar direitinho. Bom, eu tava passeando e eu encontrei o Pablo. Aí ele chegou pra mim falando que o Crazy tinha chamado ele pra conversar. E aí, Crazy? Desculpa. Não, não, calma. E aí, é verdade? Você aí, Crazy? Óbvio que não. Eu tava construindo na minha vila. Você acabou indo na minha vila sem querer. Você sabe disso. E você viu o que eu tava fazendo. Aí, eu ajudei ele. Então, o Pablo já mentiu. Falando que ele tava, ele tava conversando, chamando o Pa, que o Crazy tava chamando ele. Na real, o Crazy não tava chamando ele. Beleza. Bom, eu ajudei ele a fazer o modo do Rinnegan com o TCgan, que ele pediu pra ajudar. Certo. Aí, nós foi lá na vila da areia, né? Nós chegou. Aí, tem esse carinha aqui e esse daqui já tava cheio de marra. Pra se analisar isso, tá ligado? Não, isso aí eu acredito. Não adianta nem você falar que é mentira isso aí, Crazy. Porque o Crazy é um folgado. Não, agora eu vou explicar. Eu sou folgado, mas eu não sou morrento. Foi eu que chamei os meninos. Porque, primeiramente, o Loshi falou que vila bonita seria legal se eu explodisse ela com Shira Tensei. Verdade, verdade, verdade. Ele falou isso. Aí, você sabe que o Crazy é estressado. Aí, o Crazy começou a xingar ele. Não, o Crazy... Mói o Pris aí na vila aí. E aí, mascotinho? E aí? Ô, ô, ô. Ô, Loshi, você tá dando só a palavra. A sua palavra. E você não falou que ia explodir minha vila com Shira Tensei, que eu tinha acabado de terminar uma casa? Ah, eu falei que eu ia ter aquela merda mesmo. Aí, 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 aí. É mesmo, olha isso, velho. E quando eu perguntei... E quando eu perguntei... E quando eu perguntei o tratado, o que que o Pablo falou? Vamos ver se você vai ser homem ou suficiente pra falar. Nós falou que não tinha nada de tratado. Pelo menos da vila. Sim, sim, sim. E o Pablo falou que ele poderia fazer o quê com todos nós que estavam lá reunidos? Ah, mano, não lembro. Falamos muita coisa. Ah, tá bom. Matar todo mundo da vila. E quem começou a bater primeiro? Quem começou a espancar o Cris ou nada? O Cris, o Cris que me matou. O Cris me matou. Quem me bateu primeiro foi o Pablo. Ele que deu o primeiro dado. E quem colocou um monte de Lucky Block na minha vila e falando... Abre aí agora, seu otário. Verdade. Não, eu não tava indo nessa parte, não. Tava não nessa parte. Tava sim, tava sim. Tava matando você. Tava morto. Não, eu tava matando seu amigo do Cris. Desculpa, desculpa, desculpa. Parei, parei. Não, agora deixa o Inê falar o que que ele acha. De qual versão também ele acredita. Porque, bom... A gente só falou, falou e o Inê ainda não falou nada. Não é a minha, né? É, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Começando pelo... Começando pelo início. Duas coisas. Hum. Uma. Dá o manto. Ué, por quê? Dá o manto. Se f*** eu, se f*** o problema é seu. Desculpa. Pô, você que vai ter que cortar isso. Tá bom. Tá guardinho. Que coisa. Beleza. Pra mim, seu manto ainda não saiu, mas tranquilo. Segunda... Segunda coisa. Vamos lá. Krinzo. Ok. Você é um... Sinceramente, Tsunagakura e tal, Fez alguma coisa pela vida de vocês já? Krinzo. Ele começou a fazer a casa dele e ainda não terminou. É porque a casa... Bom, os meninos chegou na hora que a gente tava construindo a nossa vila também. Seguinte. Eu não vou... Eu não vou a favor da Akatsuki, porque realmente tinha o tratado. O tratado era pra ser cumprido. E foi avisado. Tanto pro Pablo, quanto pra você. Pelo menos eu passei o aviso. Era pra vocês terem visto. Então, vocês estão errados de ter ido lá. Primeiro que não era nem pra ter uma conversa. Então, era só pegar o Shukaku e se encontrar aqui. Não tinha porquê vocês terem ido pra lá. Porque eu tava pegando o Rikudu da Kurama. Era pra já ter resolvido essa guerra idiota já. Só que agora a gente tem um impasse. Porque aparentemente você e o Pablo não tão frisos com o fim da guerra, né? É, então... Não, não, não. Não, não é o que parece. Não, não é o que parece. E outro cara também, que eu sou totalmente contra de estar aqui... O Criso, né? É o Criso. Por quê? Porque você tá errado. Eu tô errado o quê? Eles começaram a se enganar eu? Você que começou a guerra. Não, mas... Não, a guerra foi vocês que começaram... A real, eu não queria matar o Lost. Não, não, não. Calma aí. A gente não começou guerra nenhuma, mano. Não, sim, sim. Entre aspas. Eu usei... Não, eu usei o poder do Negan Supremo pra evitar tudo isso. E pra gente conseguir acabar essa guerra de uma maneira mais tranquila possível. Porque, bom... A gente já tá cansado de toda guerra até o mesmo final, né? Vocês sabem qual é o final. Sim, só que o Lost chegou lá. Ele e o Pablo, tipo, atacando. E eu ainda falei. E o tratado? Então, ó. Então, ó. É o seguinte, mano. Eu ajudei você, tá ligado? Lost. E ajudei o Pablo. E vocês dois foram contra a minha palavra, mano. Contra a minha palavra. Na minha... Contra a minha palavra. Ninguém dá cato que pode ir. Simplesmente isso. Não tô falando que eu sou um deus pra vocês nem nada. Eu sou o líder de vocês. Então, a minha palavra é a última. Tem que ficar. Se eu falei que era uma... Uma paz. É uma paz. Certo? Se eu falei que a gente ia pegar o Shukaku. Conversou com o Crazy. Não precisava nem de vocês terem ido. Isso na Gakuri. Eu já fiz tudo. Já tava tudo pronto. Pra vocês ganharem. Tá ligado? Pra vocês ganharem junto comigo e todo mundo sair de boa nessa. Só que parece que vocês não querem estar do lado que vence, certo? Vocês querem estar do lado que sofre. Então, bom, Lost. A partir de agora você não faz mais parte da Katsuki. Só que... É o seguinte. Eu não ando em time com o Crimson ao meu lado. Esse cara... Porque esse cara não é confiável. Ele tem problema de... Ele tem crise emocional. Ele quer se pagar de foda. E quer xingar tudo o que os outros fazem. E bate nos outros. Então, esse é um cara que... Esse é um cara que não vai andar do meu lado. Então, ele contrata. Então, é o seguinte. Então, é o seguinte, ô Crazy. Não. Eu já vi você. Eu já falei com você várias vezes. Eu não sei se você defender, mano. Você não tem defesa. Então, é o seguinte, ô Crazy. Eu concordo em abolir tanto o Lost quanto o Pablo da Katsuki. Contanto que o Crimson saia do Sunagakuri. Mas se ele ficar só de boa na casa dele... Não, 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 não. Ele tem que sair do Sunagakuri. Ele não é uma pessoa confiável. Mas então... Ele também não faz nada. Não. Você nunca fez nada. Não, não. Ele vai junto com o Lost e o Pablo. Faz alguma coisa. Não sei. Se vira. Eu não vou atrás de vocês. O meu interesse é o Shukaku. Bom, eu já tenho pessoas que podem me ajudar a conseguir o meu interesse. Então, eu não quero saber do Crimson na minha frente, mano. Ele pode viver uma vida muito tranquila em qualquer outra coisa. Mas eu não quero ele ao meu lado. Eu não confio nesse cara. Ai, caramba. Que desce que eu te fiz, é, Cris? O que tu pensa em fazer da vida também? Você vai lá, mano. Vai embora. Vira pra dele. Vai ser cara, mano. Você quer que eu fale o quê? Você vai acordar com esse cara depois que tá bom, né? Cara... Acabei de dispensar dois membros da Katsuki. Em troca disso, eu só pedi um pingo de confiança. Que é tirar você do Sunagakuri. Porque você não é uma pessoa que dá pra fazer um tatuagem de paz com. Não. Quem chegou foi seus irmãinhos aí que chegou. Não, não, não. Não, não. Mas a gente me viu. Cara, vem cá. Qual foi a primeira coisa que você falou quando viu a Katsuki? Mano, eu tô... Eu não sei se você percebeu, mas essa viagem inteira aqui... Ah, sei, eu sei. Até aqui, eu vim... Mano, me... Sério. Me coroendo pra não te matar em nenhum momento, mano. Até o Kratos de Renegã Supremo e Tenseigan eu relevei. Porque eu percebi que não era bug. Tá ligado? Ele tava andando um pouquinho mais rápido. Mas agora você... Você não dá. Sério. Você não tem como, velho. Você não é confiável. Claro que eu sou. Não é confiável. Então é o seguinte, ó Crazy. A gente pode resolver isso aqui da maneira tranquila. E você falar que o Krinzo... Bom, tá fora do Sunagakuri também. A gente vai atrás de realizar o plano. Nós três, eu, Kratos e você. Do mesmo jeito que o Pabllo e o Lost estão fora. Se interferirem no meu caminho, como eu já disse. Vocês não são mais meus amigos. Eu ajudei vocês em te ajudar. Vocês foram contra a minha palavra. Então se vocês forem... Entrarem no meio do meu caminho. Vocês dois podem se considerar mortos, velho. Literalmente. Os dois mortos. Eu não vou ter piedade em nenhum dos dois. Tanto você, Lost, quanto o Pabllo, que eu não sei onde tá. E o Krinzo, a mesma coisa. Cara, o problema é que o Krinzo foi a primeira pessoa que me ajudou na vila também, né? Fez o quê? Uma casa? Fez alguma coisa? Ergueu um muro? Ergueu um muro? Pegou um bloco? Pegou um bloco? Ele me ajudou no lado esquerdo do muro? A gente tava fazendo a casinha dele, hein? Isso aí é simples, mano. O Pabllo ergueu a Katsuki inteira, que ajudou a gente a erguer a Katsuki inteira. Foi contra a minha palavra e foi contra o nosso tratado. Eu tô abolindo o Pabllo, que praticamente construiu quase tudo. Cara... Mas você não é o Krinzo. Não, eu não sou o Krinzo. Só que eu sou rigoroso. Ele tá contando muito com a vontade do Krinzo. Então, bom, eu espero que você seja rigoroso com a sua vila também. Se eu tô sendo rigoroso com a minha. Tá, então depois você deixa eu ter uma conversa com o Krinzo? Não. Não, Loh. Você tá... Não, Loh. Loh, Loh. Loh, Loh, Loh. Loh, Loh, Loh. Você tá de fora, fechou-se. Eu também acho, eu também acho que o Loh... Não, não, não. Crazy, Crazy, não é acho. Sim, sim, sim. Eu quero a resposta, é agora, vamos. Não, não, de boa. O Krinzo, tá, ele se retira por um tempo da minha vila, só que eu tenho que falar... Não, não, por um tempo não. O Krinzo tá fora do sul da Cury. Tá bom. Fala. O Loh, eu acho que tem que se resetar. Não. Não. Como o Loh tem 51 mil de TP? Não, eu tenho 7 mil de TP. Então. Como você tava com 51 mil de TP, Loh? Ué? Como você tinha 51 mil de TP? Sim. É o que todo mundo tava comentando, que o Loh tinha 51 mil de TP. Bom, eu não vi isso. Se ele tivesse, ele já teria todos os modos no máximo, né, mano? Não faz sentido. Se eu tivesse... Ó, Loh, eu tô de olho em você, Loh. Então, bom. Pode ficar de olho, mano. Eu não tô nem aí pra sua vida. Então, outra. Não é temporariamente, tá? O Krinzo tá fora. É difícil, mano. É difícil. Não, mas calma aí. O Kratos, o que você acha também disso? Eu? Krasy, você é o líder, mano. Vai lá. Mas a diferença é que eu não saio expulsando os caras do meu time, não, mano. Ah, mano. Quer saber? Quer saber? Eu... Ai, nessa bosta também. Pera aí. Como assim, bosta? Tá curtinho. Tá pra vir, tá? Vem cá. Deixa eu te ajudar. Não é por aí que sai, não. Ah, tá por aí. Ah, pra que é isso, velho? Ele saiu pelo lado mais fácil. Beleza. O que aconteceu aqui? Então, acho que... Faz o mesmo coloche também aí, pô. Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Minha raiva não é na sua vila e pá. Foi de um Krinzo que a partir do momento que ele me matou... Mas por que você invadiu minha vila, cara? Mano, não. Nós só conversar com você de boa. De boa. Você que ficou machucado com as falas. Entendeu? Cara, você chegou xingando, né? Você falou que explodiu minha vila. Minha fechira tem seio aí. E o Krinzo falou essa bosta de abatuki. Tá, o Loxe, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Loxe. Não me mata... Pronto. Boa, parabéns. Você matou o Kratos junto. Depois do Kratos, encontra comigo na minha vila, então... E de onde você tirou essa amaterraça? Cara, porque fica amarelo no meu inventário. Ah, tá. Só que eu não tenho modo, só que fica amarelo. Bom, perfeito, então. Tratado feito, certo? Certo. Você não vai botar a transição de palavra, correto? Não. O Krinzo já não faz parte mais da sua vila, certo? Tá bom. Beleza, então. Então, agora eu vou voltar pra minha vila. Posso voltar? Tem o Hirachim lá. Calma aí. Calma aqui. Ah, valeu. Agora eu consigo voltar sem morrer pra nenhum mob, velho. E devolve também pro Kratos aí. Aham. Aí, obrigado. Falando nisso também, qual o seu plano? Que até agora eu não sei. É trazer a paz. Ah, de boa. Então, bom, vou voltar pra minha vila pelo Hirachim, beleza? Qualquer coisa, você manda um tel, velho. Eu vou atrás do Shukaku. Beleza, então. Pode ir que eu prometi que eu não ia atrás de nenhuma biju. Aí, Kratos, voltei. Opa. Mano, olha o tanto de Luke Block. Cara, então, o Krinzo até tá aqui. Eu não queria expulsar o Krinzo da vila porque ele não fez nada, mano. Ainda bem que eu peguei o modo dos caras. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. O quê? O Winn devolveu. Ele falou que ele tá do nosso lado. Ah, tô show de modo, mano. Nem precisa. Ah, eu tô de boa. Ah, vem aqui. Eu quero te mostrar uma coisa também. Depois a gente fala pra Krinzo, vem aqui. O quê? Calma. Vou mostrar pra você que você é da minha vila. Então. Depois eu vou evoluir isso aí pra Renegar Supremo. E eu tenho mais também. Boa. Aí, qualquer coisa, você sabe qual onde tá. Aham. Bom, mas e o caso do Krinzo? O que você achou de tudo isso, vai? Assim, cara. Eu não sei muito o que ele fez por aqui, teu gado. Porque eu cheguei recentemente. O Krinzo, ele fez isso daqui, ó. Só isso daqui. É, então. É isso que o Krinzo fez. Você acha ele confiável? Cara, tipo, eu fico um pouco... Não queria expulsar o Krinzo. Porque ele foi o único que quis entrar na minha vila. Ele foi o primeiro. Mas você tem que acompanhar atrás com ele. Ah, mano. É porque o Krinzo é meio folgado, tá ligado? Mas, tipo, o Kahn... Você sabe que isso pode ser um problema, né? É, isso sim. Que nem o Kahn não quis ir na minha vila. Ele fechou com o Drank. O Lost e o Pablo já foram correndo pro Inê. Então, o Krinzo fechou comigo, tá ligado? Eu falo assim, eu vou ficar aqui na sua vila e não vou deixar você sozinho. Aí, até então, tava vivendo aí o Krinzo. Tudo bem, ele não construiu nada, não, mas... Tá ligado? Tá, ok. Tá ligado? Beleza. Tipo, considera, tá ligado? Porém, assim... É... A personalidade dele influencia muito nisso. Porque... Cara, sabe o que eu acho que dá pra gente fazer? O quê? Dá pra ele não morar na vila, até por ele não falar nada e não ter outra guerra e pá. Porém, a gente pode ajudar ele a, tipo, viver em outro lugar, tá ligado? Ajudar ele a ficar forte... A gente pode ajudar ele a ir meio no off, vamos dizer assim. É, então, ajudar ele a ficar forte... Tipo, ajudar ele a fazer a casa dele em outro lugar, escondido e etc. Porque agora eu tenho certeza de que o Lost e o Pablo vai atrás do Krinzo, mano. Sim. E isso se o Ine não for atrás do Krinzo também, tá ligado? Cara, outra coisa. É porque o Krinzo ele é doido, mano. Você vê, ele chegou e falou que a Katsuki feia, bosta, velho. É. Do nada. Mas outra coisa. Hum. O Ine, o que você acha? Mano, pra manar real, eu não confio nele. Então. Porém, eu não... Eu prefiro não ficar em conflito, tá ligado? Eu sei, eu sei. Porém, cara... Esse plano dele, que ele fala tanto de paz, 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 não sei o que, paz, não sei o que, paz. Cara, a gente... Ele primeiro que... Ele nunca dá detalhes desses planos dele. Né, então. Ele age sozinho. Ele quer viver em time, só que ele não compartilha nada com a gente, cara. Esse plano dele. Tipo assim, ele não quer que a gente seja um time. Foi o que ele explicou lá pra mim. Tipo, a gente não é um time. Só que eu não ataco ele, ele não me ataca. Então, tipo, eu não ataco ele, ele não me ataca. Ele não me atrasa ao meu lado, eu não atraso dele. Meu Deus do céu, tem alguém spawnando alguma biju. Vágua. Tem alguém spawnando biju. Eu acho que é o Ine, o Ine falou que é atrás do Shukaku. Nossa. Então tá aí a resposta do Shukaku. Caramba, mano. Bom, Kratz. É praticamente isso. Acho melhor a gente sair do servidor. É verdade, é verdade. Vamos sair, vamos sair, velho. Essa conversa que eu preciso ficar pra depois, então. Isso. Ah, o servidor voltou, mano. Voltando, no caso. É o Shukaku, é biju, mano. O Ine falou que ia spawnar o Shukaku. Ele falou que ele precisa das duas bijus da Adam pro plano dele, tá ligado? Só que eu acho que o plano dele é ser o mais forte e não deixar ninguém ficar perto. Porque o Shukaku e a Kurama tem praticamente o mesmo nível de força aqui nessa Adam. Cara. É, ele já tá com os modos fortes também. Só que o bom é que ele devolveu os nossos modos, né, mano? É, isso aí foi bom também. É, então ele chegou pelo menos. Eu tenho o Sensei Gan, tenho dois Rinnegan com o Biakugan lá. Ah, você tem o Rinnegan com o Biakugan? É, eu peguei do Pabu e do Oshkaku lá quando eles morreram. Ah, gente, então. E de vocês também, vocês do Krinnyu que dropou, eu acho. É, não, eu dropei só o Rinnegan do Sasuke e o do... Provavelmente o do Itachi, que é o que eu tô sem. Mas depois eu vou atrás do Itachi. Cara, eu tô com o moda aqui. Vem cá. Deixa eu ver. Só que eu acho que não é possível. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que foi o Pabu que dropou, não sei. Deixa eu ver. Esse moda aí, ó. Ah, é o do Shukaku. Só que a gente não consegue colocar. É, porque eu acho que não é o Jinchuriki mais. Sim, não dá. Ó. Merda, mano. Até se tentar colocar por cima, não vai. Caraca, mano. Não vai. Bom, sabe qual é o esquema? A gente guardar isso daqui. Vai saber se seja útil pra alguma coisa. Verdade. Bom, vamos ficar forte, Kratos. Deixa eu ver seu olho. Qual modo você tá? Tô com o Rinnegan do Sasuke mais Beacugan. Ah, Rinnegan do Sasuke mais Beacugan. Bom, vamos atrás. É, acho que esse moda é bom, mas a gente pode ficar mais forte. O que você acha se a gente prender os Jutsus agora? Bora, bora, bora. É, então vai ser isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.